Olá a todos, como vão? Bem, eu venho dar uma notícia aqui, que foi uma determinação através da direção da Unifates, onde nós temos que nos adaptar sempre. Como vocês sabem, nós estamos atravessando um período dessa pandemia, e esse isolamento social que estamos passando, nós a princípios achamos que seria algo de, no máximo, 15 dias por aí. No entanto, nós já temos a definição de que dentro do mês de abril, nós não iremos retornar às nossas aulas. O comércio, talvez com várias restrições e muitas normas a cumprir, irá retornar um pouco antes. Porém, em abril, está certo que escolas, faculdades e universidades não retornarão às aulas. Bom, nessas adaptações da vida, nós temos um problema seríssimo, que é quanto ao nosso calendário acadêmico. Para não complicar a nossa vida futuramente, nós vamos ter que manter a nossa calendário de avaliações. Então, o que foi decidido, com muita conversa aí pela direção, com os coordenadores, com os professores, nós iremos fazer sim as nossas avaliações aí de uma forma online, tá? Mas calma, não vamos prejudicar ninguém, isso também, deixa eu passar para vocês como que vai ser feito aqui. Deixa eu mudar minha tela. Aqui. Bom, vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, nós vamos manter o nosso calendário acadêmico, certo? Porque ele vai lá do dia 22 até o dia 29, se não me engano, tá? E como que vão ser essas provas que vão ser feitas? Nós iremos utilizar a ferramenta Google Formulário, tá? Que ela já tem ali a própria correção da prova automática, a qual vocês irão receber essas correções, esses valores, assim que o prazo da prova finalizar. As provas serão de 10 questões, tá? Com 5 alternativas objetivas, ou seja, tudo de marcar X. 10 questões de marcar X. O valor dessa prova vai ser 60, tá? E cada questão dessa, 0,6. E essa prova, ela tem um prazo aí de aproximadamente 24 horas para você fazer, tá? Como que vai funcionar? Por exemplo, a minha avaliação aí do professor Thiago Piperno, que vai ser dia 22 do 4, seguir no calendário acadêmico. Ele vai entrar, vai fazer a live dele, vai iniciar às 7h20 e vai até às 8 horas aí ou um pouco mais. No final da live dele, ele vai disponibilizar o link para vocês, tá? Então, vocês assistam a live, façam a revisão com ele, que ele vai mostrar tudo para vocês o que precisa fazer. E depois ele faz, ele libera o link e você tem 24 horas para você concluir essa prova, tá? Lembrando que você só pode entrar na prova, fazer e enviar uma única vez, certo? Você não pode ficar querendo abrir sua prova 10 vezes aí para poder fazer, tá? Então, e se caso você quiser fazer isso aí, vai valer sempre a primeira vez que você enviar, tá? Você entrar no mesmo link lá e fizer 5, 6 provas, lá vai valer a primeira. Uma vez que está sendo feito, se você tem prazo de 24 horas para fazer em casa, você pode fazer consulta? Pode. Dá para vocês se juntarem aí, 2, 3, para poder fazer essa prova? Pode, eu não vou, tá vendo? Vocês podem fazer essa prova aí de um contato com outras pessoas, pedir um apoio, um auxílio, dá também, tá? Isso não sou eu que estou falando. Dá para vocês fazerem esses negócios. Mas é o seguinte, pessoal, não vai ter outro jeito, tá? Nós vamos ter que fazer essas avaliações aqui para não complicar a nossa vida, tá? Porque se nós já estamos fazendo as nossas aulas online, já para não tumultuar o nosso calendário, tá? E para vocês não perderem prova, nem perderem aula, nem nada, né? Então, conteúdo, perdão. Então, se nós travarmos as nossas provas, pronto, é ferrado. Tá? Então, a data das provas, a primeira prova vai ser dia 22 do 4, o próprio professor Tiago aqui de Interface Web. Dia 23, Sistemas Operacionais e Redes, do professor Júlio, tá? No dia 27, numa segunda-feira, Algoritmos e Lógica de Programação, vai ser a prova mais gostosa que eu acho que tem por fazer. Prova mais deliciosa que tem, certo? E no dia, na terça-feira, dia 28 do 4, Arquitetura de Computadores, tá? Eu já vou estar passando para vocês aqui o calendário, né? O nosso calendário acadêmico também, certo? Com as provas, já está tudo certinho aqui, eu vou passar para vocês. Então, vou mandar no WhatsApp. E também nós temos aqui a questão da SUB. Haverá uma prova substitutiva, tá? De graça, 100% free, para os alunos que estiverem sem acesso à internet. Às vezes dá algum problema, cai da internet, cai, sei lá, perde alguma coisa. Não fizerem a prova por qualquer outro motivo, né? Ou até mesmo aí para poder melhorar a sua nota. Pessoal, é uma medida extrema que nós estamos fazendo, uma medida de adaptação pura e adaptação a esse novo período que nós estamos fazendo. Ninguém pediu para fazer assim, porém foi o jeito mais simples para todo mundo para poder passar por esse período. No segundo semestre, aí sim as provas ocorrerão normalmente, com aulas normalmente também, se tudo ocorrer bem, né? Que voltar, aí a faculdade trabalhar de forma presencial, então nós faremos as nossas provas. Vai ser uma prova muito puxada? Não, vai ser uma prova bem mais tranquila, certo? Até mesmo porque você vai poder ter o prazo aí de aproximadamente 24 horas. Ah, tá, aí eu acho que eu não falei nesse prazo aí, até que horas que ela termina. Ela vai terminar às 19 horas do dia seguinte, tá? Então por isso ali que eu coloquei aqui com prazo de aproximadamente 24 horas aqui, ó. Mais ou menos 24 horas. Terminou a live, o professor libera o link. Aí você tem até o outro dia às 19 horas para finalizar a sua prova que tem enviado. Ok? Então vai dar mais ou menos aí um pouquinho menos de 24 horas. Certo, pessoal? Então não adianta ter muita discussão, a faculdade inteira vai fazer desse modelo. Certo? E vocês já vão receber já as primeiras notas aí o mais rápido possível. Quanto à questão lá, acho que vocês viram que nós temos seis pontos, né? Tá? E o restante? É um ponto a mais de participação em tudo que nós estamos fazendo aqui, todas as lives, em todo o nosso processo. E você ainda tem mais três pontos pelas atividades que vocês irão entregar de forma presencial, tá? Agora se demorar muito esse negócio aqui, tá? Nós vamos ver aí um jeito, talvez a gente até pegue isso aqui tudo por e-mail. Tá? Mas se demorar muito esse negócio para soltar, para vocês voltarem. Certo? E tem mais um ponto aí de participação. Então vai fechar aí os dez pontos aí da avaliação. Seis pontos de prova, três pontos de trabalho, um ponto de participação. Ok? Então pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui. Eu sei que vai causar bastante comoção aí na vida de todo mundo, mas não se preocupe que a prova não vai estar tão puxada. Tá? Para quem está acostumado aí com uma prova de algoritmo de arrancar os cabelos, principalmente a primeira, vocês estão tão bem. Que é bom ter vinte e quatro horas para vocês fazerem aí. Também a prova não vai ser tão feroz como deveria ser. Tá? Então vocês... A prova do Júlio também não vai estar tão puxada. A do Thiago também não. E da Thaisa também, que já seria uma prova mais teórica ainda. Também não vai estar tão puxada. Vocês vão ter o material para fazer em casa. Espero aí a compreensão de todos, mas vai ser a favoragem inteira vai estar fazendo isso. E... É isso aí. Nos vemos mais tarde. Hoje temos live hoje à noite. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.